No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos conhecer Thiago Santos, isso mesmo o novo reforço do Grêmio que muita gente não conhece, muita gente anda criticando sem ao menos ver como é que ele joga. A gente sabe que em lances a gente vai sempre pegar os melhores momentos, mas dá para ter uma ideia se o cara realmente marca bem como estão falando, beleza? E antes de começar o vídeo galera, muito importante, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, vocês podem baixar clicando no link que está na descrição, que é tanto para Android como também para iPhone, então mano, vai ali, baixa que vocês vão ter o melhor aplicativo completo aí de futebol, além de claro poder assistir jogos de futebol, como os jogos do PSG lá pela League One, como também os jogos do Bayern de Munique, lá com Douglas Costa e companhia, claro, Douglas Costa a gente não quer ver, nós gremistas não queremos ver ele jogando no Bayern, a gente quer ver ele jogando no gremião, mas dá para vocês assistirem lá a Bundesliga pelo aplicativo e tudo de graça, então baixa aí a OneFootball, beleza? Vamos dar uma olhada então sobre o vídeo do Thiago Santos, confesso que eu não conhecia muito ele não, nunca tinha reparado no futebol do Thiago Santos, então vamos assistir e acompanhar juntos agora, beleza? Bora que bora! O que já venho ouvindo, né, já tem amigos palmeirenses falar, é que cara, a gente vai pedir perdão, tá, a gente vai pedir perdão por ter criticado a contratação do Thiago Santos, que cara, convenhamos que essa crítica dele, não só a ele, não tanto a ele, né, a pessoa, o jogador, o Thiago Santos, mas foi essa crítica mais aí feita pro Grêmio, porque foi logo após todo aquele enrosco com o Borré, né, que acabou não vindo pro Grêmio, toda aquela novela, e aí acabou sendo vazado a informação de que o Thiago Santos tinha sido o jogador aí contratado pelo Grêmio, então muita gente ficou aí bolada, mano, bolada demais com essa contratação, mas muitos amigos palmeirenses nos falam, que me falaram inclusive, que a gente vai pedir, cara, a gente vai pedir aí pro, perdão, pro, pro Thiago Santos, né, porque o cara joga bem, ele tem uma marcação muito firme, como a gente já tá vendo no vídeo, que, cara, é a posição que o Grêmio mais necessita, que mais carece, é a volância, cara, é a volância, porque no Grêmio, os volantes não estão tendo um pique, nem raça, pra chegar junto dos jogadores, olha ali, cara, ele tem o tempo de bola, ele tá tendo, pelo que eu tô vendo aqui, ele tem bastante firmeza, sabe, então ele é aquele volante raiz mesmo, cara, aquele volante que vai chegar, marcando bem, marcando firme, e o cara ainda faz gol, né, mano, ainda um volante que ainda faz gol, às vezes ele chega junto pra fazer gol, mas obviamente que no Grêmio, ele vai subir, cara, quando for muito necessário, porque a função dele vai ser um volante mais defensivo, tá, galera, vai ser aquele volante mais casca grossa, aquele volante pra, cara, cara, não vai passar por mim, aquele volante pra apoiar ali Jeromel e Kahneman, entendeu, do tipo, pode deixar comigo que eu tô aqui, deixa comigo que eu tô aqui, mais ou menos neste pique, tá, gurizada? Então, mano, eu acredito, eu acredito realmente que vai dar certo essa contratação, esse reforço do Grêmio, né, e vamos acreditar, né, vamos apoiar, ele é alto, né, galera, deixa eu até confirmar a altura do Thiago Santos, mas ele é um volante alto, que é bem importante também, cara, eu gosto de volante 1,81m, o cara é alto, mano, tem a minha altura, cara, é um tamanho muito bom, porque convenhamos que volante baixo não é muito legal, galera, às vezes vem bola alta no meio de campo, e, cara, uma dividida com um cara maior, esse nosso volante menor perde, como Matheus Henrique, por exemplo, né, galera, então, eu acredito que vai dar certo sim, acredito que vai dar certo, é um volante que ele tá com quantos anos, tá com 30 anos, eu acho, ele tem 31 anos, cara, tá numa idade ok também, e, velho, eu espero muito dele, eu espero, vocês não têm ideia, eu espero demais aí do Thiago Santos no Grêmio, eu acredito que o cara vai vir pra calar a boca dos críticos, tá? E não, cara, ele não é, o forte dele é a marcação, mas ele faz os lançamentos top também, olha aí, o cara chega forte, o cara já chega firme, sem fazer falta, o mais importante, né, ele, já deu pra ver que ele, cara, ele é aquele tipo de volante que não tem medo, ele não tem medo de ir na bola, de dividir, né, bola com o adversário, ele caça mesmo até, olha, olha ele marcando o Cebolinha, mano, olha o contra o Cebolinha ali, tirou a bola do Cebolinha uma facilidade ali, cara, eu vou dizer, é bem diferente de Matheus Henrique, Darlan, por exemplo, Lucas Silva era um jogador que a gente esperava mais isso, mas eu não sei onde é que foi parar esse futebol do Lucas Silva, né, sumiu, cara. O Michael é um jogador mais parecido, só que o Michael é um jogador que, cara, já tá mais cansado, ele não tem mais aquele pique, né, que teria, que tinha, né, antigamente, e também o Michael é aquele jogador, aquele volante mais de servir, de servir aí seus companheiros, bom do lançamento, bom de toque de bola, bom de organizar o time ali no meio de campo. Já o Thiago Santos é aquele cara mais raçudo, ele pega a bola depois que, 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 que ele, que ele vai atrás, né, depois que ele disputa, ele pega a bola, tem o controle dela, mas até ele conseguir a bola, mano, ele é aquele cara que caça, caça o jogador até o último minuto. Até o último minuto não, né, até a última, até a última tentativa, né, cara, então é muito interessante ter um jogador desse nível no nosso time. É claro, a gente queria Rafael Carioca, a gente queria Coedjar, a gente queria muita coisa, né, mas se esse Thiago Santos vir e agregar e entregar o que é prometido, cara, sensacional, sensacional, beleza? E vamos aguardar aí por mais reforços, além de Thiago Santos, eu quero muito ver Thiago Santos aqui no Grêmio. Beleza, curiosidade? Ah, deixa o likezão aí, que isso aí fortalece demais aqui o canal, então deixa o like, se inscreve e vocês vão estar ajudando e não vão perder os próximos vídeos também, fechou? Um forte abraço, falou e fui!